E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo, irmão? Chega aí pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, irmão. Tá armado aí, irmão? Não tô nada, tô limpo. Tá limpo? Deixa eu te revistar aqui, mano, levanta a mão aí. A moto ali tem alguma coisa? Tem nada. Tá aberto ali pra ver? Deixa eu ver aqui. Tá aberto, pode ver ali. Garrafa. Pode crer, pode crer. O cara aqui tá limpo aqui, hein? Pode ir lá. O mato dele tá limpo? Boa festa lá, irmão. Sem confusão, irmão. Pega a moto, pega a moto. Sem confusão. Ô, mas você vai deixar... Os caras vão deixar os carros aonde? Lá? É, tá tudo lá, velho. Vai ficar ruim, mano. Tem que deixar a moto a correta. É, então. Eu falei isso. Mas os caras falaram que era pra deixar entrar com o carro mesmo. Vai dar ruim esse monte de carro aí, velho. Você queria água? Você queria água. Tem que deixar os caras encostar aqui no início da favela. E eles vão a pé, porra. Ficar deixando aí na frente dá ruim, hein? Então é o seguinte, galera. Começando mais um vídeo. Os caras tão querendo fazer festa aqui. Tão querendo fazer um baile. Eles vão fazer um baile hoje. Tá chegando o pessoal. E eu e ele aqui. Nós somos os olheiros aqui. Então a gente vai revistar os caras antes de chegar. Falar com cada um, tá ligado? Eu vou meter embaixo em um monte de gente pra não chegar aqui, mano. Então deixa o like, mano. Deixa o like. Senta o dedo no like no início. Demorou? Vamos fazer aquela jogada de ontem? Quem acha que vai dar ruim, deixa like. Quem acha que vai dar bom, comenta. Demorou? Vamos fazer esse joguinho aí, vai. De início, vai. Você acha que vai dar ruim até o final desse vídeo? Porque todo vídeo tá dando ruim, né? Vamos ver se vai dar ruim no final desse vídeo? Então deixa like. Se não for, comenta. Demorou? Então é nóis. Tá chegando mais um carro. Tem um carro preto no início aqui, é de vocês aí? É não, é não. O cara deu meia volta, mano. Não, não, tá entrando. Não sei lá, já matado dele. É vocês? De carro? Negativo. Tá, tá, tá. Para aí, irmão. Para aí. Ô, golzinho. Para aí, irmão. Você vai na festa aí, irmão? Aí, eu tava lá, mano. Ué, mas tava lá porque vocês tão saindo, irmão? Nem começou ainda. Fazer um quadro. Você vai pra lá, não vai lá. Que que é o negócio? Vai agitar lá o agulho. Tem que ir lá, mano. Os caras tão chegando ainda, pô. Tá, não vai ter. Agora tá tudo. Pode voltar lá, pode voltar lá. Se quiser entrar, lá, mano. Vai lá, mas na volta vai ter que ser revistado de novo, irmão. Calma aí. Fechou, eu vou lançar a volta aí. Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Falou, vai lá. De boa. Revistou os dois aí? Tá limpo já, os caras? Não, ele tava perguntando de pistola, pá. Eu falei que... Não tinha agora, pá. Ele falou que vai voltar daqui a pouco. Demorou. Pô, mano. Esse baile já começou mesmo lá? Sei lá, velho. Pô, esses caras aí. Quem é que tá organizando essa festa? Quem é? Ah, sei não, mano. Esse cara não é bom em organização, não, velho. Nem de plano. Pô, tá dando alguma coisa de errado aí, mano? Na festa? Alô? Quem tá aí na festa aí? Alô, alô? Como foi? Não, eu tô normal aqui. Por que os caras vai aí e vai embora, mano? Vocês estão fazendo alguma coisa aí, tio? Tá rolando baile aqui, mano. Ah, os caras já foram uns três embora aqui, mano? Ah, isso aí é o problema deles, tio. Vocês não estão segurando os caras aí, velho. Tenta vender um negócio pros caras, ganhar dinheiro, filho. Os caras são novatos, mano. Quem é que tá naquela festa lá? Chegou a ver quem é que tá fazendo a festa? Mano, é o cara do Vanilla e o Patatiro que tá bolado. Pode crer, pode crer. O Patatiro tá com o dedo nesse negócio? Tá, o problema é o Patatiro que tá bacana, mano. Nossa senhora, velho. Vai dar ruim. Meu Deus do céu. Patatiro. Sempre que eu ouço esse nome, eu sempre vejo merda, velho. Esses caras já ganham. Vai lá, vai lá, fica aqui. Você não tem arma aí, não, né? Tem nada, não. Só tem arma. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá que eu fico aqui. Aqui é um canivertinho. Não, tem aqui, coberto. Pode ir lá. De boa. Eu tenho que ficar aqui vigiando, gás. Só eu agora. Vou ficar aqui, né, mano? Vou dar um cortezinho. Se aparecer mais gente, eu volto com vocês, mano. Vambora, hein? Nossa, eu tô ouvindo sirene. Puta merda, polícia. Tô fazendo esse barulho aí. Qual a polícia? Tô ouvindo sirene, tô ouvindo sirene. É polícia, polícia. É polícia? Você tá vendo ela? Passou aqui na frente, passou aqui na frente, aham. Nossa. Mas é quantas, quantas? É uma bala, filho. Quantas polícia tem? É uma só, uma só. Calma, calma. Talvez só tão fazendo barulho ali, porque deve ter a gente chegando aí. Nossa, polícia, mano. Passou ali embaixo agora, velho. E isso aí que tá de terra no branco aí? Tá de boa, tá de boa. Fica do alto aí olhando aí, fica do alto aí que eu fico aqui embaixo. Vou ficar aqui, mano. Deixa ele ficar ali em cima ali, que aí ele tem visão melhor, cara. É. Tá meio furado esse negócio aí, mano. Só que eu tô perdendo dinheiro parado aqui, mano. Falaram que o chefe investiu 100 mil pra ele fazer essa festa de baile, tá ligado? Os caras vêm aqui, entram de graça, pá, não sei onde tem um lucro, mano. Onde tá o lucro nisso, mano? Tá de boa. Pra mim, só tô vendo prejuízo, velho. Caralho, eu tô vendo, mano. Aqui eu vou ter que meter o pé nesse lugar, velho. Tem que ter polícia aí, velho? Não, não, não. Foi embora. Olha, tô escutando buzina, pô. Mas aqui na entrada não tem mais visão nenhuma, não. É, mano. Falar pra vocês, hein, galera. Eu vou ficar muito tempo nesse lugar aqui, não, hein, mano. É muito furado, mano. Só tem palhaço nisso aqui, velho. Banda de cabaço do caramba. Fica perdendo dinheiro, tio. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Tô baseado, tá de boa. Reúne aqui no bairro, aqui, pô. E aí? Vai ir pra festa aí, irmão? Tem, os caras não é maluco de entrar, não. Tem que ter uma revistada aí, irmão. Só pra ver se você tá armado ou alguma coisa, mano. Suado, suado. E esse carro seu aí, tem alguma coisa, irmão? Tem não, mano. Pode dar uma olhada aí. Nada, nada? Pode dar uma olhada também? Pode dar uma olhada aí. Pode dar uma olhada aí, dá uma olhada aí no carro aí. Aqui ele tá limpo, mano. Você é policial, irmão? Não, que isso. Se eu fosse policial, eu não ia vir aqui na favela, né, mano? Sei lá, você pode ser informante deles, irmão. Um carro desse aí, né? É louco. Tá nil, tá nil. Trabalha só com trigo, irmão? Só com trigo. Pode crer, pode crer. Carreira, herança, tá ligado? É, nós. Vai lá, vai lá, irmão. É, nós vai. Qualquer problema lá, mano. Só cuidado lá, gente. Demorou. Vai lá, vai lá. Meu, mais um carro chegando ali. Vamos lá, irmão. O cara chegando, pá. Uuuu. Para o carro aí, tio. Fala aí, irmão. Fala, padrinho. Voltei aí. Eita, mano. Tem que sair do carro pra gente dar uma olhada aí e revistar, irmão. Dá uma olhada aí e revistar, irmão. Dá uma revistada aí. Vira aí, vira aí. Olha quem é, mano. E o baile aí? Tá pegando? Como é que tá? Tá pegando. Tá bastante festa lá, tia. Tem um monte de mulher lá, mano. Você gosta? Você gosta? Pô, lógico, parceiro. Aí, ó. Deixa eu ver o carro aqui, mano. Cabe quatro aí, Denis. Que boa. Alguém. Bug, rádio. Tá tranquilo, mano. Pode entrar aí. Deixa o carro ali perto ali, onde tem bastante carro. Vai lá, vai lá, irmão. Nossa, eu vou pegar esse cara, mano. Nossa, ainda bem que você veio pra cá, tio. Olha só quem é, mano. Tá entrando mais um carro aí, um golzinho azul. Esse cara aí, eu tinha que pegar ele, hein, mano. Golzinho azul, hein. Meteu o louco esses dias aí, esse carro, velho. O que é que tu tá falando? Golzinho azul que tá chegando aí agora, aí, ó. A gente tem que dar um jeito de pegar esse cara aí. Meteu o louco lá na praça, lá, mano. Tranquilo, tranquilo. A PRF acabou de passar aqui na frente, PRF, hein. Bora, vambora. Nossa, dá pra tentar pegar esse cara, hein. É um bolo colorinho, cabelo espetadinho. É, esse cabelo espetadinho, mano. Tique. O que que tem? Esse cara, mano. Não, esse cara aí meteu o louco lá comigo, lá na cidade, tá ligado? Ficou entrosando lá. Já que tá aberto, ele ficou ele. O que que é? Faz o que ficou ele. Então, mano. Vamos dar um tempinho aí, mano. Não, agora não dá, não. Aqui não dá, não. Agora não dá, agora não dá. Mas deixa, só marca quem é, mano. Demorou, demorou. Ele tá com oito mil lá, mano. E mil graus, tenta executar a missão lá, mano. Pega o número dele, sei lá. Tenta pegar alguma coisa dele. Pergunta se ele não quer um trabalho. Depois, mano. Daqui a que hora, agora tá tendo festa, guys. Aí não pode fazer nada ali, né, mano. Porque senão os cara não votam depois, que, né. Alguém fica vendo, né. Fica sabendo. Mas depois a gente pega ele. Quem que tá chegando de novo? Ô! Beleza, tô ficando aqui. E aí, mano, sabe? Paquerando o que? Então, se segurar essa demanda aí, eu tô fazendo uma festa. privada. Tô ali. Você é o quê? Eu sou a segurança do Vanilla. Não, não existe essa não, irmão. Sai daí pra gente dar uma revistada, tio. Não, pode crer, pode crer. Demorou, demorou, né. Ó, chegou um cara falando que é a segurança do Vanilla, mano. Que parada é essa? Calma aí, calma aí. Ô, levanta aí, calma aí. Quem são vocês aí? Que que é? Tô trazendo uma dançarina aqui, ó. Dançarina? Se eu perguntar aí, tem que... Vocês pediram pra levar alguma dançarina pra aí? Alguém aí? Pergunta o nome dele aí. Qual que é o seu nome, irmão? O meu? Meu nome é Alec. Alec? Vou lá na frente da favela. Tem um cara falando aqui que é Alec. Ele tá levando uma dançarina. E tem um cara que é o DRK. Qual que é o nome dele? Mais conhecido como Cimento. Alec, o nome do cara. Tá levando uma dançarina pra aí. E tem um outro aqui falando que é a segurança do Vanilla. DRK, Cimento, Cimento. DRK, Cimento. Sei lá o que que é. Pode vir, pode vir, pode vir. É Cimento também? Pode liberar. Cimento. É, pode liberar, pode liberar. De boa, de boa. Vai lá, vai lá, tá liberado lá. Pode ir lá. Olha aí a moto famosa. Valeu, valeu. Tranquilo, valeu. Calma, tá de bota ou esquisito? Que que é? Tá de bota, viado? Não é bota não. É que o palhaço aí do grupo aí, a 100 por hora, inventou de pular da moto. Aí quem tá na garupa, se ferrou, né? Puta que pariu. Quem tava no pilvo? Ah, é um palhaço aí, não. Tá de boa. Depois eu vou dar um troco nele. Pode perguntar, você que pegou minha parada ontem? Como que é esse cara de cabelo amarelo aqui? Mano, eu não sei. Eu deixei na mão dos caras aí, velho. Como assim, porra? Você pegou e deixou na mão dos caras? Não, ontem, na real, não. Ontem, na real, não peguei nada não. Peguei antes de ontem. Então, você pegou o meu dinheiro lá com o cara? Não, o dinheiro não. Não pegou não o dinheiro? Criativo. Quem é que ficou com o meu dinheiro aí, mano? Que o cara trouxe aí que tava vendendo o meu negócio? Vê aí, irmão. Tá correndo, né? Pô, o cara que ficou com o teu dinheiro meteu o pé. Pô, o cara que ficou com o teu dinheiro meteu o pé. Pô, o cara que ficou com o teu dinheiro meteu o pé. Pô, o que deu, irmão? Tá correndo aí, tio? Não, tá o Scott, né? Tá todo outro. Tá na garagem lá, mano. Acabei de acordar aí. É, hein? É o Scott, pô, o Scott. Deixa eu perguntar aí, mano. Quem ficou com o meu dinheiro ontem aí que o cara deixou aí? Falando, foi o Scott. Ele tá por aí? Foi 50 e algum dinheiro, né? Ele deixou comigo só que eu devolver ele. Então, 50 e pouco. Vou ter que pagar pegar aí. Pode ligar, pode ligar. Dá uma olhadinha lá de cima, lá, velho. Que aqui, só tem visão. Olha aí quem tá chegando no carrão de novo. Deixa eu ver quem é esse aqui, mano. De novo esse cara, mano? Ah, você de novo, mano. Só tem que dar uma revista. Pode abaixar a mão, mano. Tá de burra. Vai lá, vai lá, irmão. Tá liberado, pode ir lá. Demorou, valeu. Caralho, agora tem que ficar segurando segurança, mano, da parada, tio. Na real, mano, vou dar um cortezinho aqui, gás. Senão, vou ficar só nisso. Polícia passou lá na frente de novo, hein, mano. Eles estão toda hora passando pra lá e pra cá, velho. Eles acham que já estão vendo com essa movimentação aí. Pode vir aqui hoje o arreio da sala, filho. Não tem arreio hoje, não. Nossa senhora. Acabou de me abordar aqui, até... Onde? Onde? Eu tava saindo da favela e eles me abordaram. Você que tá aqui perto de mim aqui, eu tô sem arma, hein, mano. Você é o único, hein. Segura, tá comigo. Nossa, vou dar um cortezinho, gás. Só volto se der alguma coisa diferente, mano. Senão vocês vão ficar vendo só esse troço aqui, já volto. Bom, gás, alguém tá tentando entrar vadia aqui na favela, velho. Alguém tá tentando entrar na favela, mano. Sabia que ia dar ruim, velho. Aí, qual a parada? Alguém já tá na ponta mais alta? Eu vou lá no ponto mais alta, hein. Eu tô lá do lado do bar mais alto aqui. Ô, eu vou subir naquele ponto que a gente tava aquela hora, tá ligado? Ô, esquisito, vai lá onde a gente tava lá na entrada, lembra? Não, lá eu não vou, não. Lá o tiro tá vindo de lá. Não, mano, vai na entrada não. Vai na entrada não. Vambora, vambora. Alguém tá dando um tiro aí, mano. Eu vou subir ali onde a gente tava subindo naquela hora, tá ligado? Vou ficar lá na parte de cima, mano. Deixa eu ver aqui. Fala que eu tô sem colete, mano. Tem ninguém aqui não. Tô na frente aqui da favela. Tô em cima da minha casa. Subindo aqui, pá. Tô em cima da rodovia toda aqui. Fala onde que eu subi mesmo? Foi aqui, né? E a parte de... Da... Vamos subir aqui, pá. De boa. Ah, eu não vou invadir, não. Ou será? Ouve tiro, mano. Será que não foi bem? Mentira, não sei o que é. Sei lá. Pronto, subi aqui. Ai, caralho. Como é que eu caio assim, mano? Subi aqui, mano. Não é aqui que eu queria subir. Vamos lá em cima de um lugar do Vanilla. Nada a ver, mano. Vambora. Tá errado essa porra aí. Vanilla, tá embora aí. Safe, safe. Tinha que subir aqui nesse cantinho aqui agora, mano. Eles fugiram por causa do tiro, tá ligado? De boa. É, eles foram embora. Eles estavam lá na garagem. Deixa eu ver aqui. Vou virar aqui, isso. Vamos dar uma volta aqui pra ver. Vamos subir, ponto mais alto. Pra subir já, mano. Tô no lugar mais alto aqui, mano. Dá pra eu me ver tudo aqui, velho. Tá, vamos lá, guys. Aqui é parceiro, aqui embaixo. Tá de boa. Tô aqui na rotulinha principal. E agora nada. Tô na entrada da direita. Alguém, se tiver visão lá do morro lá, usa o binóculo. Vê se tem alguém no morro lá da direita lá, ó. Olhando lá de cima. Caralho, caralho. Ô, rapazinho. Vocês vão tomar vontade de ver isso também, não? Não, calma aí. Vamos fazer a varredura aqui, pô. Vamos ter certeza que não tem ninguém, mano. Ah, eu sei, mas... Depois... Mas eu queria invadir, né, o paizão. A gente ouviu um monte de tira aí. É louco, os caras devem estar aí. Não tem ninguém, mano. Só pra tirar a dúvida. Todo mundo tá dentro de alguma casa, né? Eu também. Não, eu vi. Ninguém tá na rua, ninguém tá nada, né? Eu tô, eu tô. Ah, tá onde, mano? Então me vai pra uma nova. Posição, pô. Vai ficar na rua, mano. Caralho, parece burro, mano. Mano, o que que eu falei, velho? É, pô, toma uma rajada e não sabe porquê, velho. Rapaziada, tem um cara que tá aqui na favela. Ele tá aqui azul, cabelo raspado, numa camisa de arrasado. Caralho, quando ele enralou, dá uns tiros aí no pé dele. Não, não, é que ele tá escondido, mano. Porque ele falou que era pro eu dar carona pra ele. Eu falei que não dava, não. Ele falou que ia se esconder ali pra trás. Lá pro lado da casa do espírito. Tira esse cara daqui, mano. Tira esse cara. Manda ele embora, manda ele embora, manda ele embora. Se ele não for, você fala que você vai dar uns tiros. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Vou pegar a canoa não. Fica aí por esse tiro aí. Vocês ouviram o tiro? Eu ouvi tiro de pistola. É, então tem alguém de pistola aí, mano. Chegou um cara de carro aqui, carro preto. É nosso, é nosso. O cara deve tá por aí, tá ligado? Mas ele tá metendo um outro. Alguém tem alguma noção de onde tá vindo esses tiros? Acho, nos últimos tiros fui eu. Avisa, né, mano. Porra, ia ser foda, velho. A favela aqui é um pouquinho grande já, né, guys? Então, qualquer um que eu ver ali, mano... O cara de azul tá aqui perto da sua rua aqui, ele tá a pé. Ele tá onde? Meu Deus, cara, o cara tá aqui. Manda embora, manda ele correr. O banho não tá rolando ainda. Tá, tá, foca aí, mano. Foca aí. Ah, não, ia fora embora. Ah, eu acho que ia embora de um fake aí. Melhor fazer a varredura. Ah, porque eu dei o tempo, meu Deus. Calma aí, mano. Não mete esse louco não, velho. Calma, os caras podem estar em volta. Na minha casa. O cara, o de azul tá correndo lá por trás. Fala lá atrás. É, eu falo pra ele ir embora. Caramba, você manda esse moleque ir embora, mano. Na moral, quem veio? Porra, ele já tá doido logo, porra. Calma, calma. Só fica mais um tempinho, gente. O sol já vai nascer. Já vai dar pra gente fazer uma disparada aí. E esse carro aí que tá chegando? Tá chegando dois carros pretos. Quem é esse carro preto aí? É o cartel, acho que é o cartel. Carro preto. É o cara doido, mano. É o cara doido, mano. É o cara doido, mano. Os caras vêm entregar alguma coisa aqui. Era que eu acertava qualquer um deles. Ele aqui. Já era. Carro, acabou de passar aqui na rua da minha principal. Não sei se eu perdi. Eu sou outro dia, eu tô atrás. É, mano. Eu não acho que é melhor não fazer a varredura agora, né? Eu concordo. Você não quer fazer de dia? Tem que fazer de noite mesmo? Tá correndo por trás aí. Já olhou por trás aí? Tem alguém? Melhor botar um pra ir fazer a varredura. Depois de mexer no contato. Não tem que ver nada pra trás aqui. É, guys. Eu acho que eu vou descer lá e vou fazer a varredura logo, né? Aqui, aparentemente. Vamos lá. Vamos ver descer aqui. Caralho, caiu. Ai, caralho. Escorreguei aqui, velho. Caralho. Tá porra, velho. Isso veio muito baixo agora, mano. Vamos guardar ali a parada. Vamos guardar a cara lá. Porque isso aqui é caro, guys. Isso aqui só pode usar, mano. Encarnar, encasional, tá ligado? Quando alguém tenta entrar. Deixa eu ver se não vai ter ninguém aqui por trás aqui. Eu não confio nesses caras não, tá ligado? Eles passam umas caras erradas. Tá boa, tá boa. Tá tranquilo. Tá safe. Por enquanto tá tranquilo, mano. Qual o motivo, senhor? É o motivo que a gente tá procurando o outro. Tem um bom prazer igual a desse aí. Ah, sei o senhor. Tranquilo. Atrás do veículo, como na cabeça fugida. Corrado, senhor. Tá procurando um carro igual a esse aqui. Tá sim, tá sim. Vamos lá, hein, guys. Ele tá procurando um carro igual a esse aqui. A gente já saiu lá da favela lá. Não deu em nada aquele negócio. Não sei o senhor. Não tem nada não, senhor. Acho que tá com carro errado aí, mas tá de boa. Tá fazendo aqui, rodeando aqui, por aqui. Então, estrada, senhor. Aqui é a rota de estradas. Tá revistando, senhor, aqui. Sim, senhor. Mas o cara me parou porque eu tô andando com o carro aqui. Não posso andar mais não com o carro. Sim, senhor. Tá onde eu sei. Não, porque tem um gol aí fazendo assalto, entendeu? Lavadinho, hein. Vai cruzar os braços melhor pra mim, hein. Deixa eu ver. Tá nele, hein, senhor. Tá direitinho aí. Tá com as redes sociais. Se eu me passa aqui pro gente, beleza? Tu senhor. Tá que pariu. Eu tenho que tomar a bordade desses cabaços do caralho, mano. Oi, senhor, me checa a placa pra mim, pro gente, beleza aí. Checa aí. Olha lá a cadeira. 3-9-W-E-Q-E-1. Me casa se tu tem, ó. Tem passagem aí pela polícia? Sim, senhor. Passa aí pelo quê? Pô, muitas coisas, senhor. Fala, pô. Eu não faço ideia, não lembro não. Tem um tempo já. Então, vamos checar aqui. Tá que pariu. Agora o cara vai checar, mano. Meu Deus do céu. Botei o capacete agora que eu vi, hein. Nela. Agora ele bota capacete, né? É, porque o senhor tem uma ficha recheada, né? Tá incomodado, filho? Tá botando capacete aí quando pega perto da polícia? Tem que botar... Tá incomodado, filho? Você tá incomodado? Tá palhaço? Tá aí palhaço? Chega mais perto aí. Seu palhaço. Chega aí. Se não vai morrer, filho. Chega mais perto. Como é que é aí, policial? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí, policial? Ah, mano. Sabe como é. Esse cara só vai falar. Relaxa. Não é só vai falar. O maior problema aí... Quando a gente sair daqui da abordagem, a gente vai atrás dele. Ah, correto. O cara ameaçou aí. O cara sem capacete é... O Steve tá nil, pode tá liberando aí o cidadão. E aí, tá livre? Tô livre? Não tô? Aí, ele aí, policial. Ô, cidadão. Deixa eu sair dessa mão na cabeça. Experimentaliza F10 aí. Experimentaliza F10. Olha só o cabraço. Você acabou de ameaçar na frente dos policiais aqui, você tá todo errado. Que fi, mano. Se eu sou o filho, não. Você tava sem capacete, rapa. Ô, calma a boca aí da chioca. Você tava sem capacete e falou que o senhor tá errado, pô. E vai lá pra parede, você tá tudo errado. Foi negócio. Ai, cabaço do cara. Desculpa, seu. Qualquer coisa aí. Eu tô liberado, alguma coisa? Não, não. Tá, tá. Pode estar seguindo aí. Quatro, seu. Bom trabalho, né? A gente vai se ver por errado. Sou trouxa. Aí, policial. Ô, o cara é abusado, hein? Não, desculpa, Dutro. É que eu fiquei, puto, moleque, não sabe nem quem eu sou. Não sabe quem nem eu sou. Ele que veio, veio ficar com ele. Não é que eu não sou, não. Eu só vi você sem capacete, rapaz. Tava sem capacete. Tava errado, rapaz. Quando eu fiquei sem capacete, eu paguei multa. Cara, espirito. Tomara que você pague também, mano. Eu acabei de sair da garagem, Dutro. O cara vem cuidar da minha vida, entendeu? É, né? Vou tá de boa então, irmãozão. Não. Já fitei você já. Bênis, cabelo amarelo. Não, desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Tranquilo, irmão. Não, sim. Bênis, cabelo amarelo, hein? Não, mas o cara vem se empolgando. De boa, de boa. Ô, tem alguém aí na coisa aí? No rádio? Alguém no rádio? Alô, alô? Vem no rádio? Espero que o cara leve pelo menos uma multinha, mano. Caralho, velho. Nossa, meu, o cara ficou puto, velho. Voltando aqui, guys. É o seguinte, mano. Não tem ninguém aí, mano. O que eu vou tentar fazer pros caras aqui, velho? Eu vou oferecer meu serviço pra eles, mano. Vou oferecer meu serviço pros caras aqui, tio. Vou tentar virar, sei lá, segurança pros caras. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ó, os caras tá trabalhando. Ué, só tô vendo só um trator, mano. Nossa senhora. Aí tá trabalhando corretamente, hein, mano. Caralho. Ô, o motão aqui que já dava pra pegar. Só tá aí o sozinho, mano. É o osso, né, velho? Esse cara é foda. Não entra, mano. Deixa eu subir aqui. Oxe. Aí, subir. Só tem um cara aqui, mano. Mas só tem aquele cara, mano. Tem cheio de carro ali. Só tem ele. Qual é o teu negócio aqui? Como é que faz essa parada aqui, tio? Eu não vou pegar esses negócios, não, velho. Vou querer mais pegar quem é que trabalha isso aqui, tá ligado? Pá, 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 pá. A gente chega aqui, tá ligado? Ó, vem como que não tiver nada. Chega aqui por lado. Pá. Tá tranquilão, tá tranquilão. Tô numa boa, tô continuando a batidão. O cara trabalhando lá já tá me fitando. Quero ver o que tem atrás desse carro aqui, velho. Pô, não dá, velho. Tá aí o solo aqui, mano. Ele já tá me fitando ali, já. Vou olhar carro por carro aqui embaixo também. Pra ver se ele tá aberto, tá ligado? Talvez os caras escondem alguma coisa no porta-mala, alguma coisa, tá ligado? Eu vou ver aqui, tio. Ó, ele tá de costas, mano. Posso tentar, tá ligado? E esse carro aqui? Também, ó. Tudo trancado, mano. Olha a polícia lá. Olha a polícia, olha a polícia. A polícia tá atrás de mim ali. Ela tá achando que eu tô tentando roubar. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, ainda bem que eu não tentei, velho. Olha a polícia lá, velho. Nossa senhora, velho. A polícia tá lá em cima, mano. Caralho. Agora eu tomei um susto, tio. Aquele cara ali chamou a polícia, você acredita, mano? Aquele cara ali, olha lá. Caralho, daqui a pouco a polícia vem atrás de mim. Olha só, irmão. Eu vou devagarzinho aqui. A polícia vem em mim, velho. Eu pulei do carro? Porra! O que eu fiz, mano? Eu fui botar o cinto, velho. Por isso que não pode, mano. Os caras botam o botão de... Ai, caralho. O botão de botar o cinto perto do F, tá ligado? Não tem como, velho. Uma hora o outro se vai botar o cinto, você vai apertar F. Nossa, da mesma coisa que eu tava devagarzinho, velho. E o carro nem bateu, tá tranquilo. Nossa, sangramento médio, mano. Quebrou o negócio, velho. Seguimento médio não tem como, velho. Tem que ir pro hospital. Porra, velho. É bom que eu tiro logo esse troço que tá no meu joelho. É o que eu tenho que tirar, velho. É, hoje é o dia que eu tenho que tirar mesmo? Vambora, vambora. Não tá ali. O cara tá aqui embaixo. A polícia também. Ele deve tá falando pra polícia alguma coisa, velho. Cara, que se dane. Vocês tão vendo como é que tá cheio de polícia aqui? Ela vai vir atrás de mim, ó. Certeza. Eu acho que é aqueles mesmos, cara. Desculpa, moço. Eu entendi. Ele deu um acidente de moto. O que que tá? Esqueci? Não, você teve que colocar a calça imobilizadora. Porque você sofreu um acidente de moto e sofreu romper o ligamento do joelho. Correto. É isso mesmo, moço. Ele falou que retirará hoje. É, ele botou aqui a data de retirada pra hoje mesmo. Só pegar ali o equipamento pra poder... Correto, correto. Tirar o pino. A senhora também quer dar um medicamento aí? Não, claro. Eu vou te dar aí. Não sei, deve ter esse aqui no dor ainda. Vai ser um período ainda pra se acostumar. Mas se você estiver fazendo fisioterapia regularmente, você já vai tá podendo voltar à atividade normal. Sim, sim. Nossa, sim. Tranquilo. Só lá pegar rapidinho já volto. Qual é, mano? Me deu medicamento, velho. Meu Deus. Eu falei ainda que eu ralei de novo. Nossa, mano. Ela me deu medicamento, velho. Minha vida tá baixando, cara. Ela esqueceu, velho. Eu vou tirar esse negócio hoje, mano. Já tem gente aí, velho. E aí, vocês tão aí? Opa, não escutei. Tá, tá. Daqui a pouco tô aí. Vai, vai. Esses caras já tão aí. Já tô chegando aí, esses caras aí, mano. Vamos ter que fazer alguma coisa hoje, mano. Não. Hoje, porra. Impossível que você vai ficar dando só ruim, mano. Só ruim, só ruim não. Hoje vai tá bom. Hoje vai dar bom. Eu não falo que dá bom porque vai dar ruim, tio. Ou vai dar ruim e vai dar bom. Vai, velho. Chega aí, logo. Aí, doutora. Nossa, doutor, se você não me deu um remédio, acho que eu vou desmaiar, doutor. Tá. Nossa, dá um remédio de logo. Relaxa, só tira a cálcia aqui e depois eu te passar a medicação pra reabilitar. Correto, correto. É porque eu acho que eu vou desmaiar mesmo, doutora. Mas não, relaxa. Vou botar aqui um salzinho na sua boca. Acho que é por causa da pressão. Você tá nervoso? Tá tirando a cálcia. Tá um pouquinho, tá um pouquinho, tá um pouquinho. Pega aqui. Aí, você coloca aí. Já aproveita que tá com a mão aí perto mesmo. Só colocar sozinho embaixo da língua que vai. Correto, correto. Botei aqui. Sal meio salgadinho, tá de boa. Eita, puta. Eita, eu errei o bolso. Eu errei o bolso. Como assim, velho? Não tem de nada, tio. Deixa eu tirar aqui logo assim. Correto. Nossa, que porra, você errou o bolso? Não tem de nada agora, velho. Meu Deus, velho. Tá dando martelado pra tirar o negócio, velho. Acho que saiu... Saiu o par de cima. Só de baixo agora. Só a parte de baixo, falta agora disso aí aí. Isso aqui é... Isso aqui é... Não é de fino não, isso aqui é só... Ah, é só tirar, né? Não, é só tirar aqui que tem um... É jeito, é jeito. Entendi, entendi, entendi. Ó, é que vai. É, só fazer certo. Passar graxa aí que puxa agora. Aí, ó. Aí, agora sim, ó, cara. Boa, boa. Boa, boa. Tipo, essa aqui é uma medicação? Sim, sim. Se você tem alergia a algum tipo de medicação? Algum tipo de medicação? É, acho que a maioria dos remédios que vocês usam aqui eu tenho alergia. Sério? É, só um tal de Dorflex aí que resolve tudo aí. Caralho, vem com esses papinhos não, velho. Vai, 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 vai. Vou ter que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro hoje ainda. É, analdor já tem alergia. É o quê? Analdor. É, então, essa aí também tem, tem alergia. E no cozinho? Isso aí, às vezes, pode até matar, às vezes, quando eu uso. Buscou pau, então, é. Acho que não. Puta, é mesmo. Acho que Dorflex... É, acho que Dorflex resolve, Dorflex resolve, pô. Sim, sim. Melhores aí, quando você tiver melhor... Posso tentar aqui ter... Consegue andar? Dá uma baixadinha assim, ó. Aí, agora sim. Consegue fazer um yoga 2? Deixa eu ver se eu consigo. Alongou, um, dois, três, e desceu. Aí, ó. Tá conseguindo. Vai chicar a perna agora. Aí, ah. Tá uma estraladinha, mas tá tranquilo. Olha o corte ali na parte de joelho. Que isso, pô. Tá novo já. Tá bom, né? Tá, bom demais. Só vou ter que ir agora pro carro lá pra... Vou botar uma roupa lá que eu esqueci a roupa dele pro carro. Não, tem uma... Tem uma caixa. Isso que eu falo com o senhor. Tem uma caixa aqui de... Roupa pra doação, que às vezes... Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu tenho ali no carro ali, eu pego uma. Ah, tranquilo. Então, melhor. Muito obrigado, hein. Boa noite. Boa noite. Caraca aí, ó. Deu certo, velho. Tiramos o gesso, mano. Meu Deus, quem? Elas estavam incomodando, mano. Que troço feio de caramba, velho. Vambora. Vambora pra favela aí. Vou fazer um cortezinho. Eu só acho que tem alguém querendo pegar meu carro, mano. Pro cara parar de moto, pá. Tá de boa, tá de boa. Qualquer coisa eu volto com vocês. E aí, irmão? Tranquilidade? Valeu. Cedo eu morrei, cedo eu morrei, mano. Depende, mano. O que tá querendo é? A gente vai comprar a casa, comprar a casa, mano. Que que é? Comprar a casa. Barraco. Comprar a casa, mano. Não tem mais casa disponível não, entendeu? Tem não? Tem não. Meu Deus, Vinícius. Desculpa, falei. Só isso só, então. Vocês queriam? Oi? É, só isso, pô. O DJ é... Olha, a parte de trás aí tá aperta, hein, mano. Tá, pô. A gente tá botando a música aqui. Ah, pode crer, pode crer, mano. Vai valer, mulher. É só isso só. É, nóis, é nóis. Vai lá, tudo. Vai lá, mano. Tá, né? Parece que ele só queria isso. Duvido. Tá ficando alguma coisa ali, mano. Tá mesmo, já tá seguindo ali, ó. Tu vai ali. Você quer pegar aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo, pode ser. Vai lá. Sou novo aqui na favela. Qual é o teu vulgo aí? Que que é? Qual é o teu vulgo aí na favela aí? Esquisito, qual que é o seu... Esquisito. TK, prazer. É o que? PK? TK, TK. Ah, tá, de boa. Ah, o cara é novo aí, mano. Por isso que eu não tava reconhecendo. Ixi, o cara tá com essa aí, velho. Nossa, essa moto aí não dá não, tiozão. Carai. Essa moto aí, mano? Você tem? Essa máquina não corre não, mano. Não corre dinheiro que não. É, eu tô ligado. Eu tenho uma... Eu tenho uma peça aí, velho. Carai, quebrou, velho. Calma, deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém aí no rádio aí, velho? Alguém? Alô? Alô? Ô, você tem alguma moto rápida aí? Eu tenho aqui na favela, mano. Mas eu consegui pegar uma ali. Como assim? Como é que você consegue pegar uma? Sua? É, que tem ali na garagem. Eu posso ir lá. Ué, então a gente tá aqui na garagem. E a pena favela aqui? Calma aí que eu vou aí te pegar aí, então. Calma aí. Calma aí. Ó, o moleque tem moto aí, velho. Nossa, dá bem, velho. Tem outro cara já. Vambora. Vamos tentar fazer alguma coisa, mano. Vamos tentar fazer alguma coisa. Eu tô querendo pegar grana, mano. Grana. Eu queria muito pegar um carro, velho. Tá ligado? Eu queria muito pegar um carro. Só que a coisa mais difícil que tá tendo, cara. Eu não tô conseguindo ver carro, velho. Os caras sabem que tem desmanche e some com o carro, mano. Qual que é a moto que você tem? Tenho a S1000. Ah, pode crer. Aquela merda lá sua, né? Não, não. Não, não. Eu tenho uma Tiger também. Acho que a S1000 é melhor, é mais rápida. A S1000 eu consegui dar umas fugas já. Ah, mas aí você tá aí. Você vai querer ir também junto? Fazer os negócios? Fazer o quê? Vai tentar achar carro, pessoa. Bora, bora. Mas aí você tem algum carro então rápido? Chega ali, chega ali. Deixa eu ver ali. Vamos ali, vamos ali. Melhor carro então, porra. Calma aí. Deixa eu só tirar aqui uma faca aqui. Ó, nós, mano. A gente tá tipo na pré-história, mano. Nossa, assim, mano. Eu tenho esse S1000, um Escort, um Whoop e a Tiger. Nossa, mano. Quatro portas. Ué, ué. É, quatro portas, né, mano? Vai ter que ser esse carro, tio. Não tem que ser. Se tem alguma coisa aí, além de... Tem faca, algum machado. Eu tenho, mas lá no meu barraco. Isso aí é. Esse coldre tá armado? Cara, eu tava de pistola. Os caras foram lá e pegaram de mim que eu tava passando mal. Pode crer, pode crer. Então, vamos aqui nesse carro mesmo. Calma aí, calma aí. Vou te passar isso aqui, ó. Calma aí, toma aqui. Ó, a equipe é isso aí. Eu vou dirigindo. Fica o cara que vai roubar, fica na parte de trás. E o outro fica aqui do lado de mim, aqui. O mesmo carro, dá pra ver nada aqui dentro. Eu tô vendo isso. E é certeza que a polícia vai parar nós, mano. É, também. Nossa, não dá pra ver nada, mano. Olha isso, o carrinho, velho. O carrinho, é, não tá tão rápido, mas também não tá tão devagar. Tá igual a mesma. Caralho, será que hoje a gente vai conseguir, mano? Quarta-feira, velho. Segunda a gente não conseguiu. Conseguiu? Não, acho que não, né? Terça também não. Terça a gente tem que dar fuga. Quarta. Hoje. Mano, hoje é o dia, velho. Hoje é pra tirar aquela zicaiada do caramba, velho. Não vai ter polícia, não vai ter nada. Vou tentar pegar esses caras, tio. É o negócio que a polícia tava toda hora passando pra lá pra cá, velho, aqui. Ela tá direto indo lá no local onde os caras pegam trigo, tá ligado? Aquilo lá já tá marcado. Exatamente. Então a gente tem que achar outro local, velho. Lá na cidade não tem, que eu já fui. Se a polícia vier, vai ter que parar, né? Não, mas qualquer coisa, mano. Você vai falar que não é que o cara vai dar pra ele. Que ótimo. Faz o seguinte, faz o seguinte. Ah, você já vai equipar a faca, já? Eu já. Não dá nada, isso aí não dá nada. Não dá nada. Qualquer coisa você tá cortando o pão, velho. Só aí, velho. Vambora. Vambora, vambora. Perdeu, tiozão. Perdeu. Levanta a mão. Tô acalhando a ponta na sua cabeça, hein? Tô acalhando a minha cabeça, hein? Ah, na sua cabeça já, mano. Levanta a mão. Levanta a mão. Rápido. Rápido. Levanta a mão logo. Não vai levantar a mão não, tiozão. Vai tomar, hein? Levanta a mão. Desce lá, desce lá. Pega ele. Vai, desce ele. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Revista ele, revista ele, revista ele. Vai, 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 vai. Palhaço não quer falar, mano. Ele tá sem nada, tá sem nada. Puta aqui, para, entra aí. Vai, vai, vai. Esses caras aí, rapaz. Porra, aí é foda, mano. E o cara finge de surdo, né? Foda. É foda, é foda, mano. Vai deixar quieto. A próxima vez a gente carrega ele e leva ele lá na água, lá, mano. Quer ver o carro dele? Vai. É o carro dele, né? Mas o carro deve tá trancado. Vamos dar uma olhadinha lá dentro, cara. Vamos ver se ele deixou de ser surdo. Deixou de ser surdo? Não, vai lá, vai lá. Prefira o carro dele. Vai, vai. Visteu alguma coisa no patamar. Vai, 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 vai. Mano, a gente nunca dá certo, velho. Nunca dá sorte, velho. Sempre tem, mano. Caralho, vai quebrar o carro do cara, mano. Quer atacar esse moleque na água? Não, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele. Vambora, vambora, vambora. Dá vontade, mas dá. Mas deixa quieto, vambora. Fiz de modo surdo e fica agachando ali toda hora. Deixa quieto. Deixa eu ver se é melhor. Vamos jogar esse porra dentro da água, velho. Ó. Solta, velho. Certeza que ele não vai estar no mesmo lugar, fica vendo. É, vamos dar uma olhada, vamos ver se ele se mexeu agora. Vê se ele ficou dando de doido, calma aí. Se ele se mexeu, mulher. Se ele resistiu, passa o pacão dele. Assuma o motor aqui. Assuma o motor aí. Assuma o motor aí. E aí, irmão? E aí? Vai não, né? Vai não, né? Esquece só. Vai não, né? E aí, tiozão? Levanta a mão logo, tio. E aí, esse trouxa aqui nada não? E aí, irmão? Vai falar nada não? Você quer conhecer os peixes, velho? Quer dar uma de muda e surdo. Taca na água isso aí. Quer dar uma de muda e surdo. Quer dar uma de palhaço, né, irmão? Você quer dar uma de palhaço então, né? E aí, irmão? Vai dar uma de palhaço mesmo? Tá com a linha fresca, ele vai embora. Quer dar uma de palhaço. Quer acha que alguém é surdo aqui. Quer acha que é brincadeira, né, mano? Os caras fazem o quê, guys? Eles pegam as paradas e ficam away deixando processando ali. Ali é um processador. Então vamos ver se ele vai fazer isso mais alguma vez, mano. Essa porra aqui é RP, mano. Vai, fica aí na água agora boiando aí, vai. Não vou te matar, não. Mas fica aí na água aí que você vai pensar um pouco. Deixa ele lá, deixa essa porra lá. Tá achando que é palhaço aqui. Vambora. Vai pra cá do caramba. O cara, porra, tá jogando é roleplay, porra. Não é RPG não, meu irmão. Você tá no jogo aqui, você tem que tá aqui o tempo todo, tio. Deixa eu pegar o motor aí. Vou pegar o motor aí. Porra, aí é palhaço, hein, mano. Coé, moleque. O que vocês estão fazendo? Porra, aí quebrou nós agora. Calma aí, calma aí. Tá voltando pra favela aí. Oh, porra, aí quebrou, mano. O cara caiu, mano. Vou deixar ele aqui, tio. Esse maluco tá fazendo bruxaria, rapaz. Nossa. Deixa ele vir a pé, deixa ele vir a pé agora. Então, você tá aí na favela aí? Eu? É. Vamos pegar. Ah, você lembra ontem que eu te falei que o idiota lá me deixou cair da moto? Ah, tá. A gente vai fazer um troco com ele aqui agora. Agora ele vai ter que ir a pé até a favela, mano. Ele tá lá no processador de grão lá. Vambora, vambora. Tá aí, mano. Eu falei que ia dar um troco, né? Qual é o esquisito? Tava aí ontem quando os caras invadiram? Eu tava, mas não vi ninguém. Ah, depois que os caras tinham metido o pé, só sobrou quatro, tá ligado? Aí eles vieram, aí veio PM também e meteram o pé. Nossa, nem vi. Que que é que você falou aí? Quem fez isso? Quem que te derrubou da moto? Ah, foi um cara de S1000. Eu não sei qual é o nome dele, não. Mas ele é o dono desse carro que eu tô aqui, velho. Isso não. Pode ser, pode ser. Então é S1000. Vai fazer alguma coisa agora, por aqui? Oi? Vai fazer alguma coisa, por agora? Tô comprando um voo aqui, nos jogadores. De boa. Garra, eu vou dar um cortezinho aqui. E já, vamos voltar pra fazer de novo, mano. Vamos fazer mais alguma coisa, mano. Não, hoje eu tenho que ganhar alguma grana, mano. Só no prejuízo. Só joguei um dentro do mar, velho. Tá usando alguma coisa aí, mano? Ah, mas é isso mesmo aí, tá ligado? Tô chegando aí no bagulho aí, mano. Pô, chefe, eu já te falei. Tem que vender, não usar, mano. Ah, mas é isso mesmo, tá, mano. É isso mesmo. Tô vendendo aí, tá ligado? Lucrativo aí, mano. Meteu os bancos lá de AK47, deitar 5 PM na porrada, mano. É isso mesmo. Quem tá vindo agora? É, isso aí. Pra que levar AK? Dá uma porrada, tá certo. Economiza a bala, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Que que ele tá usando aí, mano? Tá certo, pô. Vai pro dinheiro aí, pra comunidade aí, tá ligado? Ô, mano, quem é que foi que deixou eu cair ontem de moto, mano? Eu não, doidão. Sei. Foi esse palhaço que tá falando aí agora, não é? É isso mesmo. Nossa, mano. Foi mal aí você do ponto aí, mano. Te deixei lá, achando que era você, velho. Ficou mesmo aí, ó. Deixei você lá naquele lugar lá. Achei que era você pra você voltar a pé, mano. Achei que era você que tinha deixado eu cair de moto. Vacilando com os moleques da comunidade aí, tá ligado? Vai ter passado. Caralho. Ficou mesmo aí, x9. Achei o cara errado, mano. Vambora, vambora. Tudo, velho. Logo cheguei na comunidade aqui, ó. Fé pra nós, todo mundo aí. Vem Deus e nossos crianças aí, tá ligado? Caralho, velho. Que você tá usando, porra? Ô, vão... Ô, na moral, velho. Ô, eu tô achando que tem algum problema, mano. Que a gente tá cinco dias atrás de um carro e não acha um, velho. É, tem um aqui na favela, que é só faltar. O negócio é ficar marcando lá nos manches. Aí, quando alguém levando, eu vou e pego o carro. Ah, será que alguém tá fazendo isso e levando pra lá direto? Ah, eu acho que... É isso aí, que a visão... A gente fica com o caro, com o carro e com o dinheiro, aí. Ah, é isso aí mesmo, visão. Tu tem a visão aqui da... Caralho, chefe. Não fala, mas eu tô matando, eu tô matando, velho. Porra, tudo que fala é visão, velho. Porra, todo mundo tem olho, caralho. Implementação aí, tá ligado? Tá que pariu. Parece um idiota falando, porra. O moleque aí, ó. Tá com idade aí, tá ligado? O moleque tá fornecendo aí... Quem é que tá com esse projeto de carro aqui, mano? Não sei não, doida. Eu achei, tá ligado? Mas esse puto aqui é maneirinho, velho. Eu gostei do carrinho, mano. Ele tá com motor, roda e neon. Se tu quiser, é 30 mil. Na conta, é 50, hein? Duvido, que esse carro aqui tá 20 pau lá, velho. 50 mil lá, velho. E aí, rapaziada, tamo como ainda, tá ligado? Na movimentação, na comunidade aí, tá ligado? Atividade total, aí, visão. Tá com motor, roda, né? Tá, velho. Tá ligado, a visão, velho. A visão é importante pra enxergar, velho. Caralho, toda hora visão, visão, porra. Esse carro aí é de um cara aí, velho. Tá querendo 30 mil nos carros aí. Tô aumentando desmancha, isso mesmo. Desmancha, desmancha. Acho que é bom desmanchar pra ganhar mais, velho. Sobe aí, sobe aí, pai. Sobe aí, mano. Você é louco? O cara vai ficar doido se você fazer isso, velho. Não tem nada a ver, não, velho. Pegou seu carro, mano. E vaza, vazou, velho. Pegou, vazou. Vai desmanchar seu carro, velho. Não tem nada a ver, mano. Eu vou sentir falta do chefe ou posso matar ele, mano? Aí, aí, aí. Aí é treta, mano. Pô, sério, mano. Vamos atrás de um carro aí, velho. Sério, sério, velho. Ó, vamos fazer assim, então. Vai quatro aqui nesse ponto aqui. Sim. É ponto, não, assim. É ponto, é ponto, velho. Vai um na moto. Só que o Rui que não é que eu tenho pistola, né, mano? Só tem pistola? Você tem? Não, ninguém tem pistola. Eu tenho pistola. Ele tem, ele falou. Quem que tem também? O dever não tem pistola, não? Ah, um cara tendo já tá bom, velho. Aí, isso mesmo, então, tá ligado? Então, volta com o cara aí. Tá vindo? Não, tá vindo. Ah, meu Deus. Ficou em choque. Nossa, mano. Se ela veio atrás, aquela PRF quebrou aí, mano. Já tão marcando o nóis, Feio. Nossa. Ó, viu que o Patatina tá no veículo aí, ó. Nem veio atrás, velho. Mas não vai dar fuga ou não? É lógico, você tá de taser, mano. Ah, fala aqui de brincadeira, rapaz. É isso mesmo, mas é de... Fala aqui no... É, mas dá fuga que esse carro veio aqui. Ah, mas dá nada, mano. 170, tio. É só o P1 aí ser bom, né? PRF veio rampando, velho. Queimar um. Cara, quase, mano. Vamos ter sorte que vai ter um carro aqui pra nós, vai. Se P1 fosse tão gordo assim, aí tava pegando 270 no carro. Caralho. Nossa, o motorzinho esse carro tá 2 barras 4 ainda, mano. Tá bom, tá bom. Tá, o carro tá bom, mano. Esse carro ele é bom. Pode ir. O problema é o comprador. Deixa eu ver ali, ó. Tá chegando, tá chegando. Tá, com um monte de vácuo, cara. Não é nem pra tunar no máximo, calma. É, eu peguei motor full mecânico boiola que não sabe tunar essa porra. Aí, se tiver só um carinha, sai só o P3, tá ligado? Ó o motão ali. Nossa. Manjo, manjo. Manjo, manjo. Para, para. Vê se tá liberado. É, mano. Tá vendo trabalho aí, mano? Vou chegar na cara de pau mesmo e vou descer, filho. Vai, tio. Masterpick tem Masterpick. Vou descer, vou descer, vou descer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Se o cara aqui já mete muito, se o cara vem mete muito. Masterpick, Masterpick, vai, 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 vai. Vai que a gente protege. Porra, é só usar, caralho. Vai, rápido, vai, rápido. Tá usando? Vai, vai, vai que a gente tá protegendo aqui, velho. Me dá cobertura, me dá cobertura. Pode ir, pode ir, pode ir. A gente tá protegendo de lado pra polícia não te ver. Se ela vim de lá. Olha o cara ali, mano. Dá ré, dá ré, vai tomar, eu mirar na sua cara, hein. Vai mirar na sua cara, hein, irmão. Vai tomar, tio. Vai tomar, tio. Deixa o cara. Vai, vai embora, vai embora, irmãozão. Pera aí, pera aí. Revista esse Joe aí. Vai, 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 vai. Tá ligado? Caralho, que moto é essa aí, mano? Só tem um fio, velho. Vai, porra. Caralho, mano. Que porra é essa, mano? Vai, mano, que isso? Não tá indo, não tá indo, mano. Caralho, que demora, velho. Caralho, mano. Entra no carro, entra no carro, tá terminando. Vai, 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 vai. Ah, o cara vai chamar PM. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai chamar, vai chamar. Não, dá nada. Vai logo, mano. A gente já sabe já. Foi, foi, foi. Vai, pega a moto, pega a moto. Pega aí, pega aí, vai. Vai, vai, vai. Vambora por aqui, vem. Segue, segue, segue. A história tá perdidão, meu irmãozão. Segue, tio, segue. Botona da porra. Nossa, olha o tanto. Não é PM, não, não é PM, não. Nossa senhora. Aquelas que eles estavam podem dar uma salva pra nós. Vai embora, vai embora, vai embora. Não fica parado não, tio. Vai reto, vai. Vai embora, vai embora. Vai, cara, vem. Não, vai pra essa reta aqui, mano. Calma, calma. A gente vai, vai ter que dar um jeito nessa moto dele. É, vamos pro lado de uma cheia, velho. Mas por aí vai dar ruim, que a PF tava lá, caralho. Então. Vamos por aqui, vem por aqui. Tem alguma estrada aí. Vamos por trás da BO, vamos por trás da BO. Vem cá, dá uma olhada no pneu dessa moto. Vê se tem corrente nela. Aí, quando chegar lá também, ó. Vê o porta-mala dela, deixa eu ter algum bagulho. Tem corrente, tem corrente nessa... Porra, não tem. Senão a gente pode ir pra estrada de barro. Mas vai, né, velho. A primeira esquerda que vê, vai, mano. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal. Que é aquele botãozinho azul que tem embaixo ali, ó, do vídeo, ó. Você vê um botãozinho azul, é membros. Esses aí são tipo o subscribe do Twitch. Aí você também pode fazer aqui no YouTube, demorou? Agora, eu não sei se você for membro, você vê propaganda. Podia botar isso no YouTube, mas eu não sei se aqui funciona assim também. Então, vamos lá. Membros do canal. João TM, um mês já aqui no canal, virou membro. Quinho, Ezequiel Pereira, ficou um mês também já. Rafinha FF, Caio, 137BR, um mês também. E Ramiro Solatemi, foram os últimos membros do canal. Acho que eu posso até ter repetido, eu não lembro não. Acho que sim. Agora, os últimos dez primeiros comentários... Quer dizer, os dez primeiros comentários do vídeo de terça-feira. Lohan, esse cara tá todo vídeo. Lohan, GamerDemente, Rian Passos, Lucas Pierre, Luan Santos, Gabriel, Gugliel Mone. Esse aqui já foi de novo, hein? PR Ranker 2810, L4 Coyote YouTube, Mingus S2 e X Dioguizim. Esses aí são os dez primeiros comentários do vídeo de terça-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. E amanhã tem a continuação desse vídeo, hein? Está muito top. Não perde o vídeo de amanhã, mano. Eu vou dar o papo com vocês. Fica aí, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho